Sejam bem-vindos e bem-vindas à casa de uma das filhas e um saudoso cidadão dessa cidade. João Marques Viana, popularmente conhecido como João de Vigário, nasceu em julho de 1917 e faleceu em janeiro de 2014. Assim como a maioria das pessoas daquela geração, muito cedo, já na terra infância, assumiu tarefas de gente grande, como cuidar de animais do sítio, já ajudando assim o sujeito da família. Naquela época, a população interior do Nordeste era basicamente rural. Havia poucas cidades grandes na região. Nos sítios cujos donos eram chamados de coronéis, havia uma tarefa muito específica. Montado em um cavalo, o homem saía sertão adentro para buscar o gado. Como a vegetação era composta por juremas, esses homens tinham que usar jivão, que é uma espécie de casaco de couro grosso e também perneiras, do mesmo material, para proteger o povo. Esses homens passaram a ser chamados de vaqueiros. Porém, mais tarde, o que era um serviço a ser, passou a ser também uma forma de diversão, vindo a aparecer então as vaquejadas. João de Vigário foi um conhecido vaqueiro. Há muitas histórias dele com outro grande vaqueiro desta cidade, meu querido aporço Joaquim Galdino. Até o período em que morou no sítio, João de Vigário era responsável para colocar o gado no corral para tirar o leite. O vaqueiro tinha que ser um homem de confiança dos patrões, sendo pessoas honestas e responsáveis. Ver o nosso pai, nosso avô, nosso bisavô, nosso amigo João de Vigário ser homenageado nesta linda festa, muito nos alegra. Que este momento vim de tradição em nossa cidade. E em nome da família Marques Viana, agradeço aos idealizadores de esta carvalgada. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Obrigado.